Digue Felipe Salles Digue Felipe Salles Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Porque eu te quero E talvez eu vá beija você Voltando do último baile Já pela manhã Avistei uma foto sua No meu Instagram Fiquei enfeitiçado Confesso, não acreditei Tô sonhando acordado Hoje posto uma cartinha No meu Facebook E todas as minhas fotos Você também curte Gostei do comentário E me seguir é muito lindo Eu te amo e viajei no look Te espero lá no meu Twitter Já tô conectado Já aceitei o seu convite Porque eu te quero Anoto meu ID Um dia tu me chama Talvez eu vá beija você Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Porque eu te quero Talvez eu vá beija você Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Porque eu te quero Talvez eu vá beija você Voltando do último baile Já pela manhã Avistei uma foto sua No meu Instagram Fiquei enfeitiçado Confesso não acreditei Tô sonhando acordado